O transtorno de acumulação compulsiva é uma condição psiquiátrica na qual o portador não resiste ao impulso de juntar tudo o que lhe parece interessante. Podem ser diversas as variações, de modo que o paciente pode tanto acumular coisas muito específicas quanto se apegar a tudo, sendo este segundo o triste caso de uma idosa goiana. Eu sou o Samuel Leão, repórter do Portal 6 na redação de Anápolis, e neste vídeo vou relembrar o caso da senhora que tinha oito caminhões de lixo acumulados em casa. Através de uma ação movida pelo Ministério Público de Goiás, a justiça determinou a internação de uma idosa de 76 anos após serem encontradas quantidades absurdas de lixo acumuladas do imóvel em que ela vivia, em Mara Rosa, município localizado na região norte de Goiás. Para se ter uma ideia, no total, oito caminhões precisavam ser utilizados para retirar todo o material. A situação vinha gerando um desco e furto entre os vizinhos, já que a residência estava tomada por animais peçunhentos, parasitas e ainda continha focos de dengue. Após a ação, ela foi direcionada para uma unidade de tratamento psiquiátrico e teve a casa limpa pelo corpo de bombeiros. A determinação judicial apontava ainda que, caso o local não fosse limpo, a Prefeitura de Mara Rosa teria que pagar uma multa de R$ 500 por dia que a residência permanecesse suja. O acompanhamento da ação foi feito pela Secretaria de Assistência Social do município, que registrou que a compulsão da senhora estava em um nível tão grave que a filha dela sequer puder visitá-la, já que a mãe temia que os materiais acumulados fossem retirados. Os itens ocupavam a parte interna e externa da casa e colocavam em risco também toda a população da região, em especial os vizinhos. Situação complicada, não é mesmo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6, se inscrevendo e deixando aquele like. Até a próxima! Tchau!